Eu recebo muitas dúvidas de mulheres pedindo pra eu falar sobre looks pra pessoas gordinhas e baixinhas. Então hoje eu vou tentar ajudar essas mulheres. Olá, eu sou a Karol Star, personal stylist. Seja muito bem-vinda ao meu canal e não deixa de se inscrever, porque toda terça, oito da noite, sexta, meio-dia, tem vídeo novo pra você. Me segue lá nas redes sociais, que é o arroba Karol Star. O conteúdo é super bacana, tenho certeza que você vai gostar. Se você quer aprender a se vestir de verdade pra valer, eu te convido a acessar o meu site, que é o estilosemregras.com porque lá tem vários cursos e workshops 100% online que vão ajudar você a se vestir de uma forma muito mais prática. Hoje eu vou falar sobre looks pra mulheres gordinhas e baixinhas. Eu recebo muito, mas muito comentário de mulheres pedindo pra eu falar sobre esse tema. Há muito tempo atrás, num outro canal que eu tinha, eu falei sobre isso. E o vídeo deu a maior polêmica. Porque hoje em dia a gente vive num mundo em que as pessoas não querem ser taxadas nem de gordas, nem de magras, nem de altas, nem de baixas. E todo mundo se veste da forma que quiser e eu concordo com isso. Cada um pode se vestir com liberdade se curtindo. Mas saber algumas coisas que funcionam muito bem, vale a pena na hora de elaborar o look pra que você se sinta muito bem. Pra que você se sinta à vontade dentro das roupas. Então hoje eu vou dar algumas dicas aqui pra tentar ajudar essas mulheres a se vestir de uma forma mais prática. Quando a pessoa é baixinha, pra que ela fique mais alongada, o ideal é que ela insira no visual elementos alongadores. Eles vão ajudar a afinar e a alongar. Então os elementos alongadores colocados no look vão ser a principal ferramenta pra essas mulheres que são baixinhas e gordinhas. Que elementos são esses? Primeiro, colar comprido. Toda vez que você colocar uma roupa que você achar que você ficou maior do que você gostaria, ou que você acha que ficou muito baixinha, o colar comprido ajuda a alongar e a afinar. Ele afina o tronco e ele dá a impressão de você ser mais alta. Vale a pena colocar em cima de blusas básicas, em cima de blusas lisas e blusas principalmente que aumentam as proporções. Por falar em blusas que aumentam as proporções, evite ao máximo aquelas blusas que são manga-morcego ou aquelas blusas que são todas largas, porém curtas. Principalmente aquelas que tem uma pala na cintura. Essas blusas aumentam ainda mais a proporção e deixam você com a aparência de ser ainda mais baixinha. A segunda dica é você inserir as sobreposições mais alongadas. Até a altura da mão, até a altura da metade da coxa, logo abaixo do quadril, aonde você se sentir mais à vontade. Mas essa sobreposição precisa chegar até pelo menos a altura do quadril. Quando você coloca uma sobreposição alongada, você vai parecer mais alta. Seu tronco vai parecer maior e você também vai parecer mais fina. A terceira ferramenta que você pode utilizar para parecer mais fina ou mais alta é você utilizar looks monocromáticos. Eles ajudam a alongar e também ajudam a afinar. Quando você coloca, por exemplo, uma calça azul marinho, uma blusa azul marinho, uma calça preta com uma blusa preta, uma calça verde musgo com uma blusa verde musgo, uma calça vinho com uma blusa vinho, Você percebeu que eu só falei de cores mais escuras, porque elas ajudam ainda mais a camuflar e alongar. Quando você faz esse look monocromático, você vai ficar mais magra e mais alta. Você também pode optar por um macacão, que já faz esse efeito, porque ele é da mesma cor desde o ombro até o pé. Mas Carol, você só está dando dica para ficar mais magra e mais alta. Mas eu acredito que esse era o objetivo, quando todas essas seguidoras escrevem para mim, pedindo para elaborar looks para gordinhas e baixinhas. Agora, você tem total liberdade também de utilizar peças volumosas, peças estampadas, peças diferenciadas com trabalho, com bordado, da forma como você se sentir melhor. Eu sempre falo aqui que é muito melhor você pensar no seu estilo do que no seu biotipo na hora de se vestir. Isso fica muito mais interessante e muito mais prazeroso. Então, essas dicas que eu dei aqui hoje, não são dicas que são regras que você tem que utilizar. Mas caso o seu objetivo seja alongar, caso o seu objetivo seja afinar, elas vão servir muito bem pra você. E você? É gordinha e é baixinha? Conta aqui o que você usa, que funciona super bem, porque tem um monte de mulher querendo saber. Tem uma dúvida de estilo? Escreve aqui nos comentários. Quem sabe sua dúvida aparece no próximo vídeo. Ou envie um e-mail pra mim, que é o contato arroba estilo sem regras ponto com. Gostou do vídeo? Deixe o seu joinha. E envie esse vídeo pra aquela sua amiga que é gordinha e que é baixinha e que nunca sabe o que vestir. Eu tenho certeza que ela vai gostar. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.